Música Uma exposição permanente em um salão com obras artísticas da cultura afro e peças históricas utilizadas em rituais religiosos. O acervo é do Instituto Cultural Babatologia, em Campinas, que tem como mantenedora a Comunidade da Tradição do Culto Afro e Leicim Ogunlacaê Oximolé, que tem como responsável Luiz Antônio Castro de Jesus, o Babalorixatologia. São esculturas de vários tamanhos, quadros e outros ornamentos de países do continente africano, como a República dos Camarões, Nigéria, Congo, Angola, entre outros. Em cada peça, uma história dos ancestrais com seus ritos e da vida cotidiana. Essa peça aqui representa uma divindade que chama-se Emonjá. E há, homó, Ejá, mãe cujos filhos são peixes. Então, da cintura para baixo, Iemanjá é peixe. Ela tem uma ligação muito grande com a divindade que é o deus do mar, que chama-se Olokun, que da cintura para baixo também é peixe, só que é masculino. A Emanjá é deusa do rio Ogum. Na África, ela não é cultuada no mar, ela é cultuada no rio Ogum, é a deusa do rio Ogum. Ela, às vezes, é cultuada ligada ao mar por causa de Olokun, que é o deus do mar. Nesta mesa do salão principal, o Instituto já recebeu o rei e a rainha da República de Camarões. Aqui, a representação da autoridade máxima do país da África Central. Representa o rei Bamileke, é o rei da República dos Camarões, e está ligado a uma divindade que chama-se Obatalar, é um dos descendentes de Obatalar, do grande orixá, ou Oxalá, como nós chamamos aqui no Brasil. Em cada ponto da sala, a explicação de um verdadeiro griot, que pela tradição africana, é aquele que preserva e transmite as histórias de seu povo para as próximas gerações, através da oratória. São máscaras, fica sobre a cabeça da pessoa. A peça toda? A peça inteira fica sobre a cabeça da pessoa. Essa aqui é feminina, e aquela outra peça é masculina. É uma cadeira de circuncisão feminina. Ela é dobrável. É uma cadeira de circuncisão feminina. Adornos de cabeça dos chefes de aldeia. Nigéria. Nesta sala, milhares de peças pequenas de esculturas em madeira, bronze e outros materiais que mostram a riqueza da África. Em um outro cômodo, mais arte. Desta vez, as telas trazem uso de linha e de areia fina, mostrando o cotidiano do povo africano. São técnicas usadas na Nigéria e no Congo, artisticamente, como quadros, onde vinda mostrando coisas que eram comuns na pintura a óleo. Na Câmara, o reconhecimento deste trabalho em forma de honraria, com o diploma Zumbi dos Palmares em 2000, por iniciativa do então vereador Sebastião Arcanjo, e as indicações de outros parlamentares no decorrer desses anos. São mais de 11.500 peças representando a riqueza da cultura africana e afro-brasileira. Eu comecei criando algumas peças para enfeitar a minha casa, está entendendo? Mas eu não sou escutor, minhas peças são modestas. Em 87, com aquele intercâmbio cultural Brasil-África, começaram a vir muita gente da África para o Brasil, tanto da Nigéria quanto do Benin. Vinha pessoas do Congo, e eles traziam peças para negociar aqui no Brasil, e findaram-me descobrindo aqui em Campinas. Eu fui adquirindo, no começo, para enfeitar a casa. Na realidade, eu não tinha ideia de transformar isso num museu, nem criar um acervo tão grande. Mas, hoje, infelizmente ou infelizmente, nós temos o maior acervo da América Latina em peças africanas. Não é do Brasil, não, é da América Latina. O Instituto, fundado em 1999 pelo Babalorixá, apaixonado pela arte africana, abriga neste imóvel parte das peças adquiridas por ele ao longo desses anos. Aqui é um lugar de resistência, mas que ainda precisa de muito para se tornar rota oficial da cultura negra em Campinas. Como o único aqui a guardar na memória a história das peças, o curador dessa riqueza cultural diz que ainda não conseguiu catalogar todo o acervo. Ainda adquirindo a responsabilidade de passar para as pessoas o conteúdo desse acervo. Você está entendendo? Porque, realmente, seria desastroso a gente ter uma quantidade tão grande de peças, de uma vastidão tão grande de artistas desconhecidos, na realidade, sem que isso fosse mostrado ao público na sua íntegra. Eu tenho tentado catalogar o acervo, mas eu luto com muita dificuldade, porque, às vezes, depende de mim. A maioria das pessoas não conhece as procedências e, consequentemente, finta tudo batendo na minha porta. E, consequentemente, eu começo, mas depois surgem outros problemas, outras coisas. Eu vou dar atenção e findo parando com aquilo, depois retomando de novo. Eu acredito que eu vou embora e não vou terminar de fazer a catalogação desse acervo. Parceria seria ideal. O grande problema é que isso requer financeiro, uma parte financeira. consequentemente, manter pessoas fazendo catalogação de acervo é demorado, é moroso e a quantidade é muito grande. É muito grande. Você não faz ideia. A ideia é que haja fomento para a construção de um museu, um local da resistência, que mostra a ascendência de grande parte dos negros e afrodescendentes que vivem no Brasil. Lógico que eu gostaria de poder fazer muito mais, porque eu acho que Campinas merece isso. Você está entendendo? Então, consequentemente, era fundamental que outras pessoas também se sentissem atraídos. E não só atraídos, mas também abraçar a causa de trazer para Campinas uma cultura tão imensa que nem a cultura africana. Infelizmente, a gente não tem muitos recursos e, consequentemente, também não tem muito apoio. Mas a gente tenta fazer o máximo possível com aquilo que a gente tem em posse. Para mim, seria muito gratificante dar Campinas. O que ela merece. Infelizmente, eu acho que eu vou e não vou conseguir. Infelizmente, eu acho que eu fiz, mas era a minha intenção. É a minha intenção de verdade. Infelizmente, eu acho que eu fiz aqui muito rápido kuin a minha politic anchor. O que eu aprendi em emotionERT? Eu acho que eu fiz aqui muito, sabei? Eu acho que eu acho que é uma cultura montagante que eu acho que eu vou ver lá. É o conhecimento, eu agradeço. Eu acho que há, galera! Eu acho que eu faço tudo isso. Eu acho que há muito tempo que eu fui. Amém.